Olá, meu nome é Karine e eu vou apresentar para vocês as principais características do cartão de crédito Decoval. Ele é emitido pelo banco Decoval e por se tratar de um cartão de crédito consignado, ele é exclusivo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Quando comparamos o cartão Decoval com os outros cartões tradicionais, a gente percebe que ele possui taxas menores. Além dessa vantagem, todos os aprovados ganham crédito no seu celular e contam com todos os benefícios da bandeira Mastercard. Se você pretende sacar ou transferir dinheiro usando o cartão Decoval, vale lembrar que serão cobradas taxas e juros. Outra dica importante, apesar do cartão ter taxas de juros mais acessíveis, não esqueça de pagar sua fatura em dia. Para você que é do Clube dos Consignados e tem pressa de ter seu cartão, fique calmo, o banco pode levar até 30 dias para analisar seu pedido. Então vale a pena segurar a ansiedade e aproveitar as taxas e benefícios que o cartão oferece. E aí, ficou descomplicado? Se você tem dúvidas sobre esse e outros cartões, acesse foregon.com, porque nós descomplicamos os bancos.